Sniper Barking, muito bom esse especial. Sim, sim. O hitbox desse especial também é bem curioso, né, mano? A bomba que ela lança tem um hitbox bem legal, assim, bem grande, né? E ainda causa aquele estado de quebrar a defesa pro nível on-block. Ah, isso eu nunca parei pra pensar, cara, porque na real eu enfrento poucas Vikings. Mas acho que é aí que tá, não dá pra punir porque ele causa a quebra de defesa, tá ligado? Então você tá bloqueando, você toma a bomba, você... Você entra num estado meio de mini-stun, tá ligado? Ah, fiz besteira. Tipo o garoto Impact do Potemkin. É, bem nessa pegada mesmo. Ou então aquele também, aquele caixão lá do Goldiluz, tá ligado? O caixão do Goldiluz, que tudo que ele faz, ele... Eeeeh, tomei, levei, me fudi. Boasão, foda. O chip dá um dano legal. Ah, não, com certeza, né, mano? O poder do chip é a pressão, a velocidade... E até em certo nível também o dano, se bem que eu acho que tem boneco no Strive que dá mais dano ainda do que o chip, na real. O chip ainda tá no meio da tabela em questão de dano bruto, eu acho. Mas aí, em compensação, dois tapas, ele tá morto, né, velho? Tipo, dois Potemkin Buster, na real mesmo, dois Potemkin Buster e o chip morre. O Nago tem umas coisas difíceis de tomar. Ah, sim, é, o Nago também dá... Cara, mas o Nago é uma partida bem interessante, cara, com o chip, porque dependendo do que rolar... É muito arriscado mesmo, é muito perigoso, mas também dá pra levar, tá ligado? Elfa tinha o dano em pessoa. A Elfa tinha muito parecida com o Rap ou não, hein, pessoal? Porque eu tenho a impressão de que, pelo menos na temática, eles são meio parecidos, né? Arma e tal. Os dois não tem nada a ver, um é azul e a outra tem mais busto. Boas, Zabubu. O lance é que, na verdade, põe o tempo que não dá muito dano. Tem que buffar o Potemkin Buster. Cara, pelo menos no chip, né, que eu acho que é o boneco que tem menos vida do jogo, é sofrido. Mas realmente não dá pra usar o chip como parâmetro, né, mano? Aliás, não, mentira. Na real, curiosidade, o Aska é o boneco que tem menos vida agora do jogo, cara. Só que o Aska tem aquela gimmick da barreira de magia. Se ele ficar sem mana, a pool de vida dele é muito, muito menor do que a do chip, tá ligado? Sendo que o chip, historicamente, é o boneco que tem a defesa mais baixa, né? E também acho que esse é um outro fator curioso que eu não sei se muita gente sabe, né? Talvez vocês saibam, né? Mas vale a pena comentar de novo, porque acho que já faz muito tempo que eu falei disso, né? Se eu não me engano... Ah, não, eu re-inputei. Ah, não, deu bom. Foi o lag que não deixou sair. O... O Guilty Gear, em geral, ele não muda a quantidade de vida que o boneco tem. Ele muda a defesa. Tem um multiplicador de defesa, tá ligado? Aí é esse multiplicador que eles mudam quando eles vão balancear, porque dá mais dano ou menos dano, tá ligado? Verdade, porque, na realidade, todo personagem tem uns 420 de vida. É, meio por aí, né? O que muda, realmente, é esse multiplicador de defesa, né, mano? Em Guilty Gear, no caso. É, bem por aí, né? Fora o Guts. Ah, e tem um sistema de Guts também, né? Que é um bustzinho da defesa conforme a tua vida vai diminuindo, né? Quanto de Guts o Asuka tem? Ah, e aí, sinceramente, eu não sei. Mas é que, se eu não me engano, ele tem o mínimo de defesa. Isso eu lembro que eu vi em algum lugar. Primeiro, é ter alguém com mais defesa do que o Potem. Que caralho, maluco! Salve, galera. A gente é da edição aqui, só pra esclarecer alguns dados que eu tava pesquisando no Dust Loop, né, galera? Como vocês podem ver aí na tabela, né? O Asuka tem um modificador de defesa reduzido, né? Esse valor, pelo que eu consegui entender, se é que não tô enganado. 1.0 é a base, sem nenhuma alteração. Então, quanto menor esse número, mais defesa o boneco tem. Ou seja, o Asuka tem mais defesa do que o Potem, porque quando a barreira tá cheia. Mas, ao mesmo tempo que eu tinha falado no comecinho, tava mais ou menos correto também. Que é, quando ele é sem barreira, ele fica com um multiplicador de 1.50. Que é o maior do jogo. Ou seja, dependendo da situação, o Asuka é o boneco com a maior defesa ou com a menor defesa do jogo. Que coisa, não? Que bozo. Ah, foda! Mandou bem, mandou bem. Essa foi foda. Boa, mano, boa. Boa.